Eu quero aproveitar e agradecer a doutora Ana Cláudia, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa e passar essas dicas tão importantes para os pais ficarem em alerta aí, né? E tentar prevenir as doenças respiratórias mais comuns em crianças, principalmente nessa época de friozinho aí, né? E olha só, gente, ainda falando aí nos cuidados da saúde das crianças, você deve ter ouvido falar da mãe ou da avó, né? Que pegar a FIAG pode provocar gripe ou resfriado. É aquela velha história, né? Então, cuidado, gente, com sereno, alguém tem que secar bem o cabelo, secar bem depois que sair do banho, né? Porque tá frio. Se é mito, é verdade, quem tem filho em casa sabe, não sabe? Então, quando cai a temperatura, vale tudo para manter a criançada longe do vírus da gripe. Veja aí. Coloca o calçado, Maria, você tá descalça nesse frio. Maria, você tá de cabelo molhado, onde é que você vai? Tem que colocar mais um casaco, tá frio lá fora, ó filha. Não vai lá colocar o casaco, vai. Alessandra é do tipo de mãe superprotetora. Sob a supervisão dela, a filha não pega a friagem, não. Olha, já vem de família, né? A minha avó fazia com a minha mãe, minha mãe fez comigo, e agora é instinto e um cuidado, né? Uma proteção que a gente tem com os filhos. Dizem que às vezes não adianta muito, mas sempre tentando o melhor pra ela. Então, melhor prevenir do que remediar. E cá entre nós, mãe, só muda de endereço. Sempre cuidando da questão de cabelo molhado, meia, sempre agasalhada, mas infelizmente Curitiba não tem como. Ela pediu um sorvete agora pra você, você não vai dar? Ela pediu ontem à noite, a gente comprando remédio, e não dei, com certeza não. Você evita deixar que ela saia, por exemplo, de casa num dia como hoje, com o cabelo molhado? Sim, tem que evitar, né? Porque anda muito frio e pra pegar uma gripe, é, o resfriado é... Tanto o cabelo molhado já pega, né, Mônica? Mas será mesmo que elas acreditam que a exposição ao frio pode provocar gripe ou resfriado? Atrapalhar não vai, então a gente toma essas precauções pra que nada disso aconteça, mas infelizmente nem sempre dá certo. A questão da gripe é mais um vírus mesmo. E o gelado, gelado, eu acho que não faz muita diferença não. Mas pelo sim, pelo não, a gente cuida dos filhotes, né? Tem que cuidar, né? É mito, porque na verdade as infecções, a gripe, por exemplo, é uma infecção viral. Então a transmissibilidade é por via aérea de algum paciente ou o vírus circulando. Bom, raciocina aqui comigo. Não faz mesmo sentido que chuva, frio e neve causem gripe, senão quem mora em países frios estaria sempre doente, né? Mas então por que que quando as crianças saem pra brincar, no parquinho, por exemplo, desagasalhadas, elas voltam com o nariz escorrendo, tossindo ou então espirrando? Muitas vezes você acaba tendo exposição, por exemplo, a um choque térmico, que faz com que a tua imunidade baixe e você acabe ficando mais propenso a desenvolver algumas infecções. Lembrando que com o vento frio, às vezes você acaba, pelo frio, também desenvolvendo alguns quadros de alergia. Isso faz obstrução nasal e faz você respirar mais pela boca. Então, que também não é o ideal. Por isso, criançada, ouçam sempre as mamães de vocês. Tem um dia aqui em casa que não desça aquela escada e eu não fale, cadê o chinelo, Maria Vitória? Coloca a meia, é sempre assim. Mas como mãe, né, eu quero preservar a saúde dela. Ficar muito atento nessa época do ano, principalmente sintomas de febre, que não baixe o uso do dente térmico, porque é um fator agravante e aí precisa, com certeza, de avaliação médica. Tá frio afora, ó filha! Não vai lá colocar o casado, vai! E olha só, gente, segundo as explicações do médico aí, tomar friagem não provoca gripe, né? Mas pode sim baixar a imunidade e abrir o caminho pro vírus. Por isso, é importante ficar atento a esse...